Salve rapaziada, aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube, agora se liga nesse episódio. É, cara, cara, vamos assumir, cara, vamos assumir. Não, é sério, eu não sei se eu tomei, eu acho que não, mas se tomei eu não fiquei sabendo. É, não, geralmente a mulher não sabe, cara, porque a mulher é diferente do homem. Não, mas diz que mulher é que sabe esconder melhor. A mulher esconde bem melhor que o homem, porque a mulher é discreta, o homem não, o homem é mais barraqueiro. Tomaxi fica brabo, já fica brabo, revoltado, né? Tem o corno revoltado, a maioria... Que absurdo. É, ele não assume aquilo ali, mas o legal é assumir, o gostoso assumir. Mas tem uma questão dela trair a confiança de você, né? Se a pessoa, é tipo, o cara pode até gostar da pessoa ficar com outros caras, aí ok, mas a pessoa trair a sua confiança, ou seja, ficar com alguém, não tá te incluindo nessa decisão, ela tá totalmente... Tipo, o relacionamento pra mim não é isso, tá ligado? Eu entendo, respeito a sua opinião, decisão, mas você também tem que respeitar a vida moderna. Nós estamos em 2021, cara. Não tem essa de chegar e falar, eu vou chifrar você, cara? Eu posso sair com outro? Não. É isso que tá acontecendo, a galera tá tendo esse relacionamento aberto. É isso, você sabe qual é o melhor horário de trair? O melhor horário das mulheres trair? Eu vou ensinar vocês, ela sabe. Ó, vou falar baixinho aqui, ó. Horário de almoço, mulherada, é o melhor... Pô, mas sabia que esse é o horário que os motéis estão mais cheios? É, é, é. Horário de almoço, mulherada, é o melhor horário pra você meter chifre nesse paiaço. É a desculpa, né? A desculpa, eu tava almoçando. Almoço de negócio. E o treino, no horário do almoço, tem almoço executivo, você come e se diverte. Ah, marido. Pô, onde é que você tá? Eu fui almoçar. Aí você só volta pra casa pra janta e jantada. Maravilha. Horário de almoço. As mulheres mesmo me falaram isso. O que eu já comi de mulher no horário de almoço, cara? Você... É uma maravilha aquele horário. Nunca teve um cara pra querer te dar umas porradas que tu comeu a mulher dele? Já. Puta que pariu. Eu vou contar essa, você vai dar risada nessa porra. Deixa eu tomar água aqui. Puta merda. Você fez me lembrar. Boa. Boa, Igor. Você é foda. Você é bom pra caralho. Não é à toa que você tá aqui no flow, cacete. Eu lembrei... É, me deram esse emprego aí. Fiquei feliz. Puta que pariu. Eu lembrei de uma... De um corno. Hã? Ele queria me dar umas porradas, mas era porque eu não quis comer a mulher dele. Ué? Caralho. Foi o único corno que quis me bater porque eu não quis comer a mulher dele. Como é que foi essa história? Foi na época do gol, do gol bolinha. Ah, você lembra? Né? Eu tinha um bege. Foi na década de 80, 84, né? Marquei com o cara. O cara marcou comigo ali na Avenida Rio Branco. No centro de São Paulo ali, sabe? E tem aquelas calçadas da largura dessa sala aqui. Tinha um poste lá. Aí, meu, eu cheguei atrasado. Pro encontro. O encontro era 3 horas da tarde. Eu cheguei às 4 e meia. E ele tomando cana, bebendo. E a mulher toda produzida lá no bar. E eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Olhei pra mulher dela. Eu não vou comer essa mulher. Por quê? Eu não gostei. Né? Aí ele chegou. Pô, isso é hora. E tal. Desculpa. Cheguei atrasado. Normal. Acontece. Mas aí vamos sair. Não, não vou. Seu filha da puta. Você faz eu ficar esperando até uma... Ficar esperando você uma hora e meia aqui no bar. E agora tu não quer comer a minha mulher? Eu vou te comer na porrada. E partiu pra cima, no soco. E eu fugi. O cara era forte, assim como você. Como é que eu vou segurar um homem daquele tamanho? Só no 3-8, né? Ó, a malhação tá funcionando, viu? Não tinha jeito. Olha. Aí o que aconteceu, eu corri pra calçada. Aí tinha um Porsche, eu me escondi atrás do Porsche. Aí ele veio pra me dar soco, eu ficava rodando e ele pá. Eu esquivava e pá. Eu pá. Ele pá. Eu pá. Pum. Fui salvo pela polícia. Graças a Deus, viu? Veio o carro da polícia. Imagina a polícia chegar. Ô, que porra é essa aí? Chegou. Chegou da puta, não quer comer minha mulher, pô? Não, 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 não. Não foi assim, não. Aí o carro da polícia parou, era a polícia civil, preta e branca. Parou, foi lá e segurou o cara. Ô, o cara tava querendo me arrebentar, cara. Aquela violência toda, né? Aí eu falei, policial, o cara quer me agredir, aí não fiz nada. Só porque eu cheguei atrasado aí pro encontro aí pra tomar uma cerveja com o casal aí. Ele quer... Pera aí, eu vou segurar ele lá dentro do bar. Ele levou o cara pra dentro do bar. Polícia tem que respeitar, né? Embora forte. Levou o cara pra dentro do bar. Viu, ô, Monarque? Levou ele pra dentro do bar. Aí um policial segurou ele dentro do bar. Aí o outro voltou. Negão, me conta a parada aí. O que que tá acontecendo? Eu falei, pô, cheguei atrasado. Vem cá. Ele tem jeito de corno. Você marcou pra... Vocês marcaram pra você comer a mulher dele? Pô, policial, isso aí mesmo, pô, negão. Pô, tenho 20 anos de rua, pô. Eu vou segurar o corno lá, você entra no teu carro e se manta. Caralho. É, quis me bater porque eu cheguei. Aí, passou, passou, passou. É, meu adeus. Você acredita que o filha da puta do corno me ligou depois de um mês pra marcar novamente? Eu falei, vai se fuder, seu porra. Pra marcar novamente. Queria, queria, que queria que eu comece a mulher dele. Porra, tu me agrediu lá. Se a polícia não chega lá, você tem acabado comigo. Ah, não liga mais pra mim, não. Esquece, não quero mais. Entendeu? Que doideira. E nunca comeu mulher de policial, não, hein? Já. E aí? Diz que dá ruim quando come mulher de policial. Não, porque... É o policial que pediu, né? Não, casal... Não, não é assim. Não é assim. Vamos levar pro lado correto. Casal liberal. Tem de todas as classes sociais, né? Polícia. Divogados. Tem todas as áreas. Todo mundo curte. Eu não posso estender. Porque eu conheço de todas as categorias que você imaginar, eu conheço. Desde o simples ao topo. Pastor evangélico. Ah, não. Não vou me meter com isso. Então sim. Não, eu frequentei a igreja, caralho. Ah, entendi. Eu frequentei a igreja por quatro anos e meio. Pra poder comer a mulher do pastor? Não, cara. Também não. Eu entrei. A mãe do meu filho do meio, que não tá aqui, ela era evangélica. E aí eu tava filmando pra caramba, filmando pra caramba. Isso foi em 2007, por aí. E aí ela pegou e falou, pô, Clóvis, eu vou te levar pra igreja. Falei, eu vou. Tava meio beléu da cabeça. Só fode, só fode, só fode. Sei lá. Eu fiquei, sabe com o quê? Insegurança de ficar impotente, cara. Você acredita? E aí eu tava quase entrando em depressão. Você acredita nisso? Falei, pô, eu ator, pô, no auge, brochar, ficar meia bomba, brocha. Fim de carreira. É como eu falei no seu programa. Aí o que eu ia fazer? Cortar e dar pro seu cachorro comer. O que eu ia fazer com aquela porra murcha? Refeição pra um mês, né? É, porra, dá pro seu cachorro e pros cachorros do vizinho. Que o bicho é grande. Aí eu fui pra igreja. Fui pra igreja. Ué, é o maior palco que tu já viu ou tem pal maior? Não, é o maior. É, aí fui pra igreja. Meu. Fala que frase. Fui pra igreja. Aí, conclusão. Cara, você acredita? Olha, eu respeito todas as religiões, cara. Eu cheguei, entrei na igreja, parecia que eu ia desmaiar. Aí eu tô lá ouvindo o culto, senti uma sensação de... Que diabo é esse? Falei, nossa, eu vou desmaiar. Falei, porra, é um homem desmaiar aqui no meio dessas mulheres que... Tinha muita mulher. Eu peguei, disfarcei, fui pro bebedor, bebeu água, mas os... Como é que chama lá? Os caras da... Obreiro, né? O obreiro me viu. Ô, que foi, irmão? Pô, não tô me sentindo legal. Não, não. Vou trazer aqui. Vai lá no palco, o pastor vai te orar. Pô, ele... Pá, 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 orou. E deu uma melhorada, cara. Falei, olha, o negócio é sério. Comecei a frequentar. O que que me segurou na igreja foi o pastor. Porque ele parecia um ator de teatro, porra. Ele falava a palavra, te prendia. Ele fazia gestos, dançava, rolava no chão. Irmão, não lê a palavra, presta atenção em mim e tal. E aí o cara me segurou. Tô vendo o nome dele, baixinha, dá o Gilberto, o nome do pastor.